Bom dia a todos, como vocês estão nesta manhã? Muito bom ver todos, sejam bem-vindos todos que estão aqui e que estão também assistindo online, obrigado àqueles que estão aqui também, nós não somos tão abençoados de estar tendo toda essa chuva, muita chuva aqui e muitas coisas acontecendo, mas também é algo natural que está acontecendo e é uma benção também, e quando a gente experiencia aquela seca, a gente nunca mais vai reclamar da chuva. Eu sou o Pastor Caleb aqui da New Life Church e essa manhã, se você está aqui pela primeira vez, esse domingo nós vamos chamar Domingo da Visão e a gente vai pedir para Deus nos dar uma palavra, uma palavra profética para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja e tudo aquilo que está acontecendo no mundo, e Deus está trabalhando. eu estou muito feliz de saber que está, aqueles que estão também participando, que participaram nos três dias de oração, nós estamos orando juntos aqui, e a palavra que Deus nos deu é sobre, essa palavra que Deus nos deu é sobre perseguir, e eu quero orar nesse momento, antes da gente começar a palavra, amém? Senhor, muito obrigada por todos que estão aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão ouvindo, assistindo online, eu peço, Senhor, para que o Senhor possa nos dar o espírito de revelação, que nós possamos entender, que possamos, possamos estar, os nossos olhos abertos, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, porque nós estamos, nós vamos estar recebendo a Tua Palavra, Senhor, nós vamos estar aprendendo do Senhor, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigada, Fábio, muito obrigada. Não é o único domingo que a gente tem, né, o domingo da visão, a gente teve domingo da visão também em julho, em janeiro, mas tem alguma coisa sobre a visão que é muito importante nas nossas vidas, que talvez correr numa maratona ou entrando em forma, né, com o seu corpo, a gente tem uma visão nesse caminho e que essa visão muitas vezes nos dá o que é algo que nos machuca e machuca, por exemplo, você ficar correndo várias milhas, né, para estar treinando para correr uma maratona, isso dói, mas há o propósito que você carrega no teu coração, a Bíblia fala que sem visão a gente não pode, a gente vai perecer, mas com a visão a gente vai abraçar essencialmente as coisas que a gente precisa para chegar até lá no nosso objetivo na visão. E muitas coisas envolvem gratificação, envolve você estar grato, envolve coisas que você tem que colocar agora aqui, que você vai plantar e você vai colher ali lá na frente e muitas vezes no reino de Deus é algo que você, é frutífero. É a parte de que nós precisamos individualmente, né, ter essa visão, é o fruto da visão nas nossas vidas e o propósito, né, e todas essas coisas. Vamos ser pessoas com visão que deixa Deus... Falando sobre visão, né, se você é novo aqui na igreja, talvez você é, talvez você não é, mas eu gosto de falar sobre nós, amar a Deus, nós crescemos juntos em comunidade e nós também servimos outros no ministério, todos falam amor a crescer e servir. E também nós falamos muito sobre presença, pessoa e propósito, é o chamado que a gente tem sobre a nossa vida, é o véu que foi quebrado e a gente tem isso de estar na presença de Deus. Antes que Jesus enviou os discípulos, ele disse para que eles estejam com eles, para que eles possam estar com ele ali e agora no espírito. Pessoas significa, é como nós fomos criados para a comunidade, para nos interagir com as pessoas, né, e o Life Group, que é a nossa célula, é para isso, porque isso quer dizer que você tenha relacionado com pessoas, né, nós queremos encorajar todos para estar indo para o Life Group, para a célula, né, onde tem vários tipos, né, de célula, porque é onde a conexão acontece, a oração acontece, a comunidade, você está ali com as pessoas crescendo, né, nós fazemos várias coisas assim no Life Group, então eu quero encorajar muito vocês a estar fazendo parte de algum Life Group e faz muita diferença na sua vida, você ainda pode acreditar, e quando a gente vê Jesus chamando os discípulos, ele diz, me segue, enquanto eles estavam seguindo Jesus, e ele viu que ele estava ali com Mateus, Pedro e João, né, um dos discípulos, eles estavam, os discípulos estavam ali aprendendo a servir, aprendendo, aprendendo a andar em comunidade, e o propósito é, nós fomos criados para boas obras de Deus, que ele preordenou para mim e para você, é parte da igreja, é amar a Deus, crescer juntos, servir os outros, presença, gente e propósito, tudo o que a gente faz é o que? É para a gente estar conectado com esses tipos de coisas, como igreja, amém? Mas nessa manhã eu quero falar algo sobre, algo mais específico, sobre o ano 2023, o que nós compartilhamos nas mensagens, né, do ano de 2022, aquela mensagem também da nossa domingo de visão de 2022 também está ali no canal, se você quer assistir, mas nessa manhã nós vamos falar sobre, eu vou te dar algumas palavras-chave, né, durante essa mensagem, eu quero falar sobre a atmosfera do reino, todos digam a atmosfera do reino, tem só um tipo de reino, né, e isso é sobre vários lugares que eu falo, né, por isso que eu coloquei no plural, na nossa família, no nosso trabalho, onde que nós estivermos, a atmosfera em si. A atmosfera é uma influência, é um ambiente que circunda a gente, é aquele ambiente que você pode estar conectado com pessoas, um ambiente que você pode estar conectado com comunidade, a atmosfera, ele é um tom que ele permeia, né, o humor de um lugar ou uma situação, por exemplo, talvez se você está num lugar onde as pessoas estão argumentando algumas coisas, as pessoas vão, ei, como você está? E você olha para a pessoa e fala, ah, eu estou bem, e você? E você sente que alguma coisa está acontecendo, porque o quê? Porque você sente a atmosfera, você sente algo diferente ou alguma coisa que está acontecendo ali no lugar onde as pessoas estão, e no inverso disso, o reino de Deus pode ter um impacto muito grande, poderoso na sua vida. A gente pode, nós podemos estar o quê? na nossa comunidade, nós podemos estar abençoando pessoas da nossa comunidade, só porque eles estão ali, pessoas estão ali ao redor. Isso é sobre a atmosfera do reino. O que acontece é, a gente não pode, a gente nunca pode ficar o mesmo, ser o mesmo, depois que Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, não é verdade? É um convite, basicamente, né? O que acontece quando nós entramos, né, recebemos Deus, né, Jesus no nosso coração, a gente vai de graça por graça, glória e glória, vitória por vitória. Tem sempre um progresso quando a gente está com Deus, é algo anormal acontece, é um novo normal que acontece, né, nas nossas vidas. Um novo normal, né, que a gente pode carregar mais uma atmosfera de reino. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, o reino fala sobre as regras, né, de Deus. Alguns versículos falam, em Romanos 14, fala que, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é, eu te entendo, eu te entendo. Mas Deus não compartilhou os bons e tudo mais, não. Eu sei que você está pensando, mas não é bem isso que eu quero dizer aqui nessa manhã. Mas fala que, vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos, amém? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em quem? Em quem? Eu gosto da palavra do E, E, E. É justiça, é paz, é alegria e tudo mais. Em 2023. É, vai ser justiça, vai ser e paz, e alegria, e vitória, e poder. E, 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 e. 1 Coríntias 4, 20. Fala que, porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Porque o reino de Deus, ele vem com poder, não apenas com palavras que nos impressionam. A Bíblia também fala em Colossenses que o reino de Deus, é do reino de Deus, é sobre Jesus. É do amor de Jesus, e quando a gente fala sobre o reino, a gente fala justiça, paz, alegria, justiça, alegria. A gente fala sobre amor, sobre, sobre poder. A gente fala sobre a atmosfera, uma atmosfera de reino, carregada com poder. Isso é, isso é, isso é o que acontece quando a gente está num, 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 num lugar, numa atmosfera. A gente tem uma perspectiva, quando a gente começa a ver com a visão, com os olhos de Deus. Fica difícil a gente não profetizar naquele momento, porque a gente começa a ver com os olhos espirituais. A perspectiva do reino, a gente começa a ver com os outros olhos, quando a gente tem essa perspectiva do reino. Vamos ali ler em 1 Samuel, se você tem sua Bíblia ali, abra tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Vai estar aqui no telão também, mas é muito, muito legal, muito bom nós termos a nossa Bíblia, né? A nossa espada, a nossa palavra, amém? Em 1 Samuel, é uma porção maravilhosa da escritura aqui, que fala que a gente vê duas coisas acontecendo aqui. Duas coisas que eu quero focar, a gente vê o que acontece com Saul aqui, nessa história, que mostra algo muito pessoal que Deus quer fazer nas nossas vidas. E quando a gente vê o que Deus faz num grupo de pessoas, e Saul encontra uma atmosfera, né, do profeta, de um grupo, que ali vai mudar a vida de Saul. E isso, essa, essa, essa palavra aqui de 1 Samuel mostra essa atmosfera. Vamos ler ali em 1 Samuel 10. Israel, ele era o rei, Samuel estava perguntando a Deus quem era supostamente o seu rei. Então, ele pegou um óleo, sabe o chofar, aquele chofar, na verdade? E derruba alguma coisa em outra pessoa, né? Mas, então, Saul, ele trabalhava na fazenda, ele era fazendeiro. Deus sabe quem Saul era, Deus sabe quem você é, Deus sabe tudo, Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe de tudo, amém? Saul não sabia que ele ia ser ungido no rei, como rei. Quando o Saul, o que o Saul fez, quando ele levantou de manhã, ele foi o que? Procurar o burrinho dele, que ele tinha perdido o burro dele. E isso é o que aconteceu, era algo que se perdeu. Então, Saul foi lá procurar o burro dele, que ele tinha perdido. E durou vários dias. Então, ele levantou, e ele falou assim, ok, talvez, ele levantou outro dia e pensou, ok, talvez esse é o dia que eu vou achar o meu burrinho. E ele estava procurando ali, o burrinho dele. E ele andou, e ele encontrou Samuel no caminho. A gente tem processos na nossa vida que talvez duram muito tempo. Mas, Deus já está trabalhando no nosso futuro, à nossa frente. Porque quando a gente chega ali, no futuro, a gente vai, o que? Viver aquilo que Deus já tinha planejado. E nesse ano de 2023, que a gente possa levantar de manhã e falar assim, e Deus falar assim, não, eu vou trabalhar em você. Eu vou mudar, eu vou te guiar. Ah, e isso é o que está acontecendo aqui nessa história aqui de Saul. Vamos começar ali no versículo 5. Em verso 5, você vai ver alguns sinais. Depois dos sinais que aconteceu e tudo mais, depois você irá a Jbeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. É um verso bem significante isso daqui, porque o que está mostrando para nós aqui, é que tem um lugar em que Deus está trabalhando e tem um lugar em que o inimigo também está trabalhando. Mas, às vezes a gente vê quando o diabo está trabalhando, parece em todas as áreas da nossa vida, e a gente pergunta, onde está Deus? Onde Deus está trabalhando, né? E Deus começa a dar o olhar dele, né? E a gente sempre tem uma escolha de ver o monte de soldados, né? Aqueles que estavam atacando, você vai ver ali espiritualmente o lado de Deus. Vamos lá voltar aqui. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras. Flautas, arpas. E eles estarão profetizando. Alguém toca tamborim? Talvez o pastor Isaac toca tamborim. Nós não temos muito tamborim nos dias de hoje. Um tamborim, uma flauta e uma arpa. Você vai estar encontrando um grupo de pessoas que... Um grupo de louvor, né? E eles vão estar movendo juntos. E aqui o que vai acontecer é que... E eles estarão profetizando. Verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de você. Você está procurando pelo seu burrinho. O Espírito do Senhor vai estar sobre você. Todos digam eu. Fala para a pessoa do seu lado. Você... Você tem que falar com entusiasmo. Coloca emoção aí. Obrigada. Foi bom. Você... O Espírito do Senhor se apossará de você. É um encontro divino. Então... Quando ele se encontrou ali, Deus deu um outro coração para ele. O seu coração foi transformado. Onde Deus pode transformar corações. Onde apenas Deus pode falar com você e mover a tua vida de um lugar que o teu coração está quebrado. E vai colocar algo novo dentro de você. Eu vou te colocar uma nova esperança. Um novo espírito. Um novo coração. Deus fez ele um novo homem com um novo coração naquele dia. Verso 10. Verso 10. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou no meio deles. Eles estão todos profetizando ali, pelo que eu entendo. E Saúl, o fazendeiro, isso é algo de Deus. É algo que Deus está colocando ali, nele. Ele está mostrando... Eles profetizam sobre isso. E no verso 11 fala que quando os que já conheciam viram-no profetizando com os profetas. Perguntaram-nos aos outros. O que aconteceu ao filho de Kiss? Saúl também está entre os profetas? E um homem daquele lugar respondeu. E quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saúl também está entre os profetas. Vamos ver ali sobre o ponto de vista de Saúl. Vamos ter uma visão pessoal aqui agora. Aqui a gente vê um momento incrível da vida de Saúl. Que nos mostra muito sobre a atmosfera do reino e o poder dos compromissos do reino dos céus. Em 2023, nós vamos ver um novo... Deus vai estar realizando profetizando sobre... Muitas profecias acontecendo sobre o ano de 2023. Eu era, muitos anos atrás, eu era o pastor dos jovens. Muitos anos atrás aqui. Mas não era aqui, nós estamos. Era no outro lugar. E nós estávamos ali. E tinha um momento de profetização. Que a gente iria profetizar. E nós tivemos 25 pessoas profetizando ali naquele momento. Muitos deles nunca profetizaram antes na vida deles. E profetizaram ali a mensagem inteira. Estavam fazendo lá como checklist. E muitas coisas foram realmente confirmadas. Mas o que eu quero falar, quando a gente vê sobre a perspectiva do reino. A gente começa a ver o que Deus vê. A gente começa a falar o que Deus fala. E é difícil a gente não profetizar. Talvez você fale, ah, eu não sou um profeta. Eu não sei profetizar. Eu não posso fazer. Eu não quero que você... Que você se assuste, mas em Amós 3, 8 fala. O Senhor, Deus falou. Quem, senão, não pode profetizar? Em 1 Coríntios, fala que todos nós podemos profetizar. Todos. Todos vocês. Não dizendo que vocês são profetas. Não tem pressão. Não tem pressão. Não tem pressão. É só realmente declarar a... O reino de Deus. Não é sobre realmente a sua personalidade, a sua habilidade. Mas é sobre Deus. Algumas pessoas falam assim. Ah, eu não tenho esse dom de profetizar. Mas quem dá esse dom é Jesus. É o dom do Espírito. Imagina quem tem o dom. Não é o Espírito. Não é sobre a sua personalidade, mas é aquilo que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Eu quero trazer aqui algumas declarações sobre essa passagem. Algum de vocês foram pegos em uma névoa e o Senhor os levará a um redemoinho profético e lhes dará clareza. E você vai ter o que? Perspectiva. Você vai se sentir como uma pessoa diferente. Outras pessoas ali ao seu redor vão ver que alguma coisa mudou na tua vida. Nessa manhã eu quero falar assim como Samuel falou a Saúl. Eu quero falar pra você que o ano de 2023 vai ter vários encontros assim como Samuel e Saúl. Pessoas ali dando palavras proféticas. Mas vai ter clareza. Vai ter a presença de Deus. Vai vir sobre você. Alguma coisa vai mudar na tua vida e vai ter clareza naquele momento. E a névoa e você vai se sentir uma pessoa diferente. Você vai falar assim, Senhor me direciona. Me direciona. Eu quero falar pra você que Deus em nome de Jesus vai te trazer mais clareza. Vai te trazer confiança. Vai te trazer força. Porque a névoa vai sair. E naquele lugar você traz de volta para a sua identidade em Cristo. A sua verdadeira identidade de ser filho e filha de Deus. Verso 11. O que é isso? Quando os que já conheciam viram nos profetizando com os profetas. E perguntaram uns aos outros. O que aconteceu ao filho de Kiss? Tem pessoas na nossa vida que sabiam quem nós éramos. Mas não sabem quem nós somos. Tem pessoas que sabem quem você era. Mas não sabem quem você é hoje. E não sabem quem você pode se tornar ali amanhã ou no futuro. Há muitas vozes na nossa vida que a gente reconhece. Vozes que estão relacionadas. Que não está relacionadas com o nosso passado. Mas sim quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos por causa da cruz. Quem nós somos porque nós nascemos de novo. Agora deixa eu falar o que realmente está falando. O que está acontecendo com o Saúl? É o tom da atitude. É algo que começa a acontecer quando Jesus, quando Deus começa a tratar, a fazer, a trabalhar na tua vida. Mas Deus fala que você é alguém. Você é meu. Eu tenho te chamado pelo nome. Eu tenho te chamado pelo nome. E você é alguém. Você é uma pessoa maravilhosa. Fala para a pessoa do seu lado. Você é maravilhoso. Nenhum de nós talvez sabemos que quanto nós somos maravilhosos em Cristo Jesus. Mas nós somos. Nós fomos feitos maravilhosamente. Pastor Caleb, não faça as pessoas se tornarem... Se acharem muito, né? Não é um contexto de... Não é sobre se orgulhar. É celebrar sobre quem Deus é nas nossas vidas. Amém? Saúl era um bom homem. Era um fazendeiro. Tinha uma família. Quem ele acha que ele é, né? É um profeta. Você acha que ele ia ser um líder? Quem deu a ele esse ministério? Quem deu a ele aquela visão, esse ministério? Tem várias vozes, muitas vezes, que vêm na nossa cabeça falando coisas desse tipo. Ah, é chamado naturais e chamados espirituais. E não deixa que isso se misture. Você pode ser, sim, um fazendero. E você pode ser, sim, ungido. Ser abençoado por ser um profeta também. Ele tinha burrinhos também. Ele tinha vários animais ali na tua fazenda. E Deus, e todos digam, e, 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 e você vai fazer isso. E tem algo que fala sobre pessoa, propósito e presença. É, muitas vezes, é o que Deus faz na nossa vida, né? Como Deus nos toca. Eu quero compartilhar alguma coisa aqui com vocês, assim como eu compartilhei no primeiro culto. A adoração e o profético, algo profético. E a gente vê nessa passagem, e na palavra de Deus, na Bíblia, fala que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. E isso ajuda a nós a nos conectarmos com Deus. E isso também se dá também para o grupo de louvor de ser ungidos, né? Ungidos para que eles possam estar ministrando também, né? Com música, cantando, tocando instrumentos e tudo mais. Mas eu quero falar que eu estou muito bem cantando essa música. Eu também estou ok de estar cantando uma música que talvez alguém apenas criou e escreveu. Porque Deus está ali, né? Através disso, desse louvor. E tem sempre um mover no louvor. Sempre tem um mover. Algo maravilhoso que acontece no louvor, que vem junto. E fala em 2 Reis 3, 15. Fala aqui, mas agora trago-me um músico. E aconteceu enquanto o músico tocava a harpa, estava tocando ali o tamborinho, não sei o que eles estavam. Mas quando ele tocava, a mão de Deus veio sobre Eliseu. É o que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. É a unção que Deus traz sobre os músicos, sobre aqueles que cantam, que louvam. Algo acontece no momento do louvor. O Espírito de Deus vem. A mão de Deus vem sobre nós. O poder de Deus vem e desce sobre nós. E eu estou muito feliz de ver, estou ansioso de ver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E nós abençoamos todo o time de louvor, amém? Nós abençoamos todos que estão ali, os músicos, todos, todos, todos. Que talvez você está tocando aí o seu piano na tua casa. E eu perguntei no primeiro culto quem que toca algum instrumento para levantar a mão, mas não muitos levantaram a mão. Talvez estavam com vergonha. Mas eu estou falando sobre um coração de louvor. Um coração que expressa realmente o louvor, a nossa voz. Aqui é uma questão, um truque aqui, né? Todos vocês têm instrumentos. Todos nós temos instrumentos, que é a nossa voz, amém? Em 1 Samuel 10, não é somente o que aconteceu com Saúl, é uma visão coletiva. E as pessoas que antes estavam ali, E viram, né, esse novo Saúl? Perguntaram, mas o que aconteceu, né, com Saúl? E eles tinham a perspectiva daquele velho Saúl. É um homem. Pessoas que é de onde? De lá. Do lugar secreto, de onde Deus está. E ele contradiz, ele faz essa pergunta nas pessoas. E falava assim, ok, você quer ir lá? Quem é o pai dos outros profetas? O que ele está fazendo com essa pergunta, né? É uma pergunta poderosa. Porque o que ele realmente está perguntando, Da onde se mover, de Deus vem? Isso vem diretamente do reino, do Abba, do Papai. Ele está trazendo ali, está liberando essa unção, essa perspectiva para nós. É a que vem de Deus, vem dos céus. E Romanos 8, 15, fala aqui, Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, novamente para temer, mas receberam o espírito de adoção, porque nós clamamos, Abba, Abba, Pai. Ele é a fonte, o espírito de Deus, o Deus vivo. E Deus está levantando, empresas, companhias, comunidades, igrejas, e todos os locais que carregam essa atmosfera do reino. Amém? Quando Jesus mandou, né, enviou os discípulos, ele enviou dois em dois. E eles carregavam o que? Uma atmosfera do reino. Todos os discípulos carregavam isso. E as pessoas começavam a ver, a sentir que algo tem diferente. Esse é o mover de Deus. Nenhum homem pode fazer isso. Apenas Deus pode fazer isso, porque a atmosfera que vem do reino de Deus, o reino dos céus. Deus está levantando pessoas que carregam uma atmosfera de reino que faz as pessoas perguntarem, mas de onde veio isso? De onde veio isso, né? Qual essa energia? De onde vem? Eu espero que todos nós, talvez, possamos perguntar para alguém, ei, nossa, que alguém, espero que alguém, né, venha nos perguntar, ai, da onde vem essa energia? Da onde é essa alegria tão grande de você? Espero que, espero que, pelo menos, cada um de vocês, tenha, tido alguém que fez essa pergunta para você, né? da onde está vindo, né? Algo diferente de você, essa energia boa, essa vibe boa. você pode falar, amém? Você pode profetizar. Salmos 84, nos dá um bom exemplo sobre essas pessoas. eu vou estar começando no verso 6. Na verdade, eu vou estar indo no verso 4 e 5. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. no verso 4 a gente vê que é sobre a companhia, né? E no versículo 5 e 6 a gente fala que é sobre uma pessoa. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam no monte de Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas a cobrem de bênção. Quando a água está ali no chão, começa o quê? É transbordar. É isso que eu estou falando. É quando algo é cheio e começa a transbordar. E a gente vê aqui em Salmos 84 essa atmosfera, né? Carregando o reino de Deus. E a gente vê no verso 4 e 5 que ambos habitam e eles se movem. E a gente vê também que eles têm o coração posto em Deus, um coração inabalável. E quando eles passam sobre o vale, algo acontece naquele lugar. O lugar, ele muda. Eles não mudam, mas o lugar é mudado. e eles começam ali a chorar. Eles começam a ficar tristes, sem esperança. A atmosfera do vale muda aquilo que eles estão carregando. Porque eles carregam a companhia. e eles carregam a transformação. É uma palavra profética. Como a gente chega lá? Aqui está a palavra. Todos digam saturação. Em Filipenses... Em Filipenses 4, 6, fala que não seja puxado em direção diferentes ou preocupados com alguma coisa. esteja saturado em oração ao longo de cada dia. Oferecendo seus pedidos cheios de fé diante de Deus em gratidão. Saturado na tua casa, na tua família de louvor e de oração. Seja saturado, seja cheio da oração. Nós vemos um exemplo muito bom aqui. Nós tivemos uma temporada de chuva, né? Por quase três semanas desde dezembro, né? Quando começou. E todas as pessoas que gostam dizem que estão agradecendo a Deus por tanta neve que está tendo ali. Pelo jeito, no nosso acampamento de verão eu vou ter que levar o meu sledge porque provavelmente vai ter um pouco de neve ali até junho. O que acontece é que a gente tem experienciado muita seca, né? O solo estava muito seco. e depois o que que acontece? Começa a saturar, saturar. A saturação por quê? Porque a chuva da água começa a transbordar. os reservatórios, né, de água estavam de 20% a 30% ali cheios. Vou mostrar um vídeo aqui. Esse é o vídeo incrível de tanta água que a gente vê. se você vê o outro vídeo, você vai conseguir visualizar melhor a água indo lá embaixo do vale. O vídeo está na vertical, mas eu acho que você consegue ver a água ali correndo na vertical ali, lá pra baixo. Isso é transbordar. Isso é transbordar. Isso se torna muito poderoso quando nós estamos saturados, cheios na presença de Deus, nós começamos a transbordar. e na Bíblia fala que e isso começa o quê? A transbordar. A Giovanna, a Flávia ali começam ali a estar se alimentando juntos as pessoas ali e eles começam o quê? A transbordar e o rio começa ali a fluir. Isso! E isso é igreja é como se fosse um rio transbordando, um rio fluindo. E saturação é parte disso. Para nós sermos pessoas do reino, nós precisamos ser pessoas que estamos saturados, que estamos transbordando da atmosfera do reino de Deus. da presença de Deus. Talvez isso seja místico, mas eu não quero que você pense como algo místico. Em Salmos 23, eu tenho sentido que Deus tem falado muito sobre Salmos 23 e eu sinto que Deus está realmente falando que Salmos 23 é para esse ano de 2023. mas Deus está fazendo está fazendo esse Salmos, está mostrando esse Salmo que seja bem pessoal para você, para mim. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor. Ele abençoa, Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu copo e o meu copo, Ele vai o quê? Vai acabar? Mesmo que eu ande no vale de ossos secos, e Ele coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. Fala para a pessoa do seu lado, é o Salmo. Fala para a pessoa do seu lado, é o seu Salmo, é o seu Salmo. Salmo 23. E aqui fala que Deus, Ele unge a minha cabeça com óleo. Há uma unção ali, há uma alegria que Deus está derramando ali nas pessoas. a saúde mental também, o bem-estar. Não deixa as coisas do mundo que estão acontecendo acontecer também na sua vida pessoal. Salmo 23 está aqui para nós em 2023. Outro tema também que a gente pode falar é aumento e crescimento que eu quero falar para vocês. Em Atos 2, 47, fala sobre louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Em Isaías 54 também fala sobre ampliar o lugar da tenda e Deus Ele quer nos preparar para um novo milagre que está acontecendo. Eu acredito que se você tiver uma conversa com quem e perguntar por que você quer uma igreja crescer? Não é a igreja que a igreja é grande o suficiente? Talvez alguém me perguntar e falar assim porque você quer que a igreja cresça, né? Mas eu diria que nenhuma igreja é grande o suficiente porque eu quero que todas as igrejas cresçam, que todas as igrejas que amam a Deus cresça. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos estar sempre dando suporte um ao outro crescendo, né? Em várias áreas da nossa vida porque esse é um lugar maravilhoso onde a gente mora aqui, na Bay Area em São Francisco. Nós temos várias pessoas aqui. A gente tem várias pessoas ao nosso redor que nunca encontraram Jesus, que nunca receberam Jesus e nós podemos ali estar falando, dando nosso testemunho, compartilhando, sabe, as bênçãos que Deus fez na nossa vida. Tem muitas pessoas que ainda não foram tocadas pela palavra de Deus. Porque nós estamos movendo, eu acredito que nós estamos movendo por uma nova onda, né? Onde Deus está vindo, um novo movimento. Não é algo que a gente tem que olhar para trás e falar, ah, não é legal? mas é o que Deus quer fazer hoje nas nossas vidas, amém? Com esse novo movimento de Jesus é com um pai e mãe, um movimento de pai e mãe. Talvez em 1900 e alguma coisa você poderia ser ali um adolescente mas se você tinha ali um relacionamento firme com Deus você sim pode a sua vida pode sim falar pode ser testemunho para outras pessoas não importa a tua idade e Deus coloca pessoas na nossa vida nós podemos ser pai e mãe espiritual independente da nossa idade porque Deus coloca pessoas para que nós possamos ser essa mãe e o pai espiritual naturalmente e espiritualmente aumentando ali o crescimento da mãe e do pai é um tempo de promoção promoção eu falo na Bíblia de ser levantado pelo Senhor ou elevado ou elevado a maturidade é de ser levantado e crescer em maturidade a promoção é indo para um novo nível de glória em glória e vai vir sobre pessoas que falam aqui estou envia-me a mim e não pessoas que falam assim ah Deus envia outra pessoa eu não e é dizer o que? sim ao chamado de Deus sim à voz de Deus em Salmos 75 diz que pois a promoção não vem do leste todos falam aqui estou aqui estou me envia é a nossa ação para isso amém? e finalmente eu quero falar isso para vocês eu sinto que é uma temporada maravilhosa de reconciliar e reconectar os relacionamentos talvez você nunca se conectou tem pessoas que você nunca se conectou ou talvez reconectar com relações pessoas que talvez no passado você se desconectou pelo corpo de Cristo né? ninguém tem que ser isolado aqui na igreja é um tempo de que eu acredito que o poder da cruz ele funciona assim também em relacionamentos esse é o tempo nós precisamos o que? é deitar no espírito deite o espírito de ofensa tipo deite ele não se ofenda sabe que a ofensa ela é contagiosa e atraente você pode talvez compartilhar sua ofensa e atrair outras pessoas para estar ofendida com a mesma coisa que você estava ofendido se você tem uma ofensa e você carrega essa ofensa por muito tempo você vai atrair outras pessoas com você também e eles vão se sentir atraídos da mesma forma desculpa eles vão se sentir ofendidos da mesma forma que você está sentindo ofendido quando você vem no pé da cruz Deus nos chama se proche se derrame na cruz isso é um relacionamento você vai estar deixando essa ofensa e está aberto para outras conexões novas que Deus tem ali preparado a igreja talvez não é conhecida como o amor como deveria ser conhecida mas nós vamos mas nós somos chamados para ser reconhecidos como a igreja que ama que ama um ao outro amor amor é o ambiente do céu se o mundo está cheio de crentes deveria o que? estar cheio também de amor em 2019 até 2022 foi a era de ofensa e eu estou anunciando que em 2023 eu não estou falando que vai ser para o mundo inteiro porque várias pessoas o mundo vai ser ofendido por outras coisas mas para nós a era de ofensa está acabado acabou amém no meu coração a era o tempo de ofensa está acabou não tem mais basta eu falei para você que é contagioso e atrai mas também é algo que nos vicia a ofensa a ofensa ela é ela vicia porque faz a gente se sentir com energia é poderoso é uma coisa que é um tipo de energia que nos atrai o amor de Deus ele vive com nós mas nós devemos deixar para trás ali as ofensas em provérbios 24 19 diz que não se aborreça por causa dos maus nem tem inveja dos ímpios não isso é o que ofensa faz não se ofenda por causa dos malfeitores dos maus coisas más eu vou dar para vocês dois mais versículos em provérbios 12 16 fala que o insensato revela o imediato do seu aborrecimento mas o homem prudente ignora o insulto ignora a ofensa eu sei quem eu sou naquele momento a ofensa é um falso poder deixa deixa eu dar para vocês ali uma palavra agora de esperança amém em salmos 119 65 vamos levantar e eu quero ler de novo salmos 119 65 ó Senhor Deus tu cumpriste a tua promessa e tens sido bom para mim este teu servo a abundante paz que nós temos não nos faz tropeçar amando a palavra mais profundamente nos traz nos leva num lugar que a gente não vai estar ofendido talvez você está aqui ou assistindo online eu sei que nós podemos crescer no amor de Deus eu sei que nós podemos crescer em várias coisas boas a não ser ofensa amém e eu quero encorajar você nesse momento nós vamos estar acabando em um momento mas vamos vamos pegar esse momento para responder para dizer sim nesse momento feche os olhos vamos fechar os olhos talvez você está ali assistindo também na tua televisão feche os teus olhos coloca as tuas mãos assim à frente como se fosse receber senhor nesse momento nós recebemos nós participamos esperamos de encontro com o senhor com a tua palavra senhor nós nós dizemos sim um sim pessoal essa experiência a mesma experiência que Saul teve que nós possamos ser parte dessa companhia desses profetas talvez senhor nós nos sentimos ao pai em momentos grandes pessoas mas às vezes nós não sentimos aquela pessoa grande mas o senhor nos chamou o senhor nos chamou pela tua presença e o senhor tem muitas coisas ao pai preparado preparado para nós e tem um lugar na companhia para cada um de nós obrigada senhor pela aplicação pessoal que nós podemos ter em salmos 23 obrigada pelo crescimento nós queremos dizer que estou senhor e eu quero encorajar cada um de vocês se você está carregando uma ofensa eu quero encorajar você agora deixa ali no pé da cruz deixa ali com Jesus agora aquilo que te machuca não vai te ajudar não vai te trazer coisas boas na tua vida deixa ali no pé de Jesus agora perdoe essa pessoa perdoe nós vamos ter os nossos líderes ali de oração antes de nós terminarmos